Os benefícios da berinjela para a saúde Para uma alimentação mais saudável, aprenda a incorporar a berinjela na sua dieta. Essa leguminosa, fonte de ferro, pode ser consumida assada, cozida, crua, ensalada e até mesmo frita. Rica em vitaminas como A, B e C e em proteínas além de conter uma grande quantidade de sais minerais como cálcio, potássio e ferro, a berinjela pode ser sua aliada para manter o bem-estar do seu organismo, proporcionando vários benefícios à saúde. Você sabia que a berinjela é rica em antioxidantes? A berinjela apresenta uma boa atividade antioxidante pela presença do ácido clorogênico, cafeico e flavonoides, que atua combatendo o envelhecimento celular e protegendo a oxidação das gorduras nas membranas celulares. Alimento traz benefícios para o coração. Outra grande vantagem da berinjela é que ela traz diversos benefícios para o coração, devido à presença de fibras solúveis e antioxidantes. Existe um controle do colesterol e, consequentemente, uma melhora do fluxo sanguíneo, prevenindo também o estresse oxidativo. Berinjela emagrece Uma única xícara de berinjela apresenta em torno de 8% de fibra dietética, sendo uma excelente fonte de fibra, o que por sua vez auxilia na perda de peso e redução do colesterol. Além disso, esse fruto tem a vantagem de conter poucas calorias. É rica em vitamina do complexo B. A berinjela é rica de vitaminas B1, B2 e B6, que são essenciais para o funcionamento adequado do sistema nervoso central para a produção de energia. Equilíbrio hormonal É função hepática É fonte de cálcio, magnésio e potássio. Esses minerais são essenciais para o adequado funcionamento do organismo, atuando na construção e manutenção dos ossos e melhora da contração muscular. Merinjela ajuda a manter a pele saudável A presença de vitamina C é um dos nutrientes que ajuda a manter a pele saudável e macia. É hidratada, tendo também função antioxidante. Há outros antioxidantes da merinjela, como a Antocianina, todos esses ajudam a combater o excesso dos radicais livres no organismo, que pode causar envelhecimento precoce e rugas. Atua na prevenção de diversos tipos de câncer. A casca da berinjela apresenta um potente antioxidante chamado Nausunin, que atua no organismo, estimulando a formação de novos vasos e melhora do suplemento sanguíneo, o que, por sua vez, contribui para a prevenção de diversos tipos de câncer. É importante salientar que as pesquisas científicas que foram feitas com a berinjela, Algumas foram positivas, e outras não obtiveram resultado satisfatório. Por isso, você precisa consumi-la com uma dieta saudável. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e tchau, e até o próximo!